Sem você eu não existo Sem você eu não sou nada Sem você meu amorzinho Eu sou igual um peixinho Quando está fora da água O peixe fora do rio Não tem forças pra viver Eu também não tenho forças Longe, longe de você Meu amor por ti é grande Igual as águas do ar Sem você só uma noite Sem estrela e sem luar Sem você eu não existo Sem você eu não sou nada Sem você meu amorzinho Eu sou igual um peixinho Quando está fora da água O peixe fora do rio Não tem forças pra viver Eu também não tenho forças Longe, longe de você Meu amor por ti é grande Igual as águas do ar Sem você só uma noite Sem estrela e sem luar Sem você eu não existo Sem você eu não existo Sem você eu não sou nada Sem você meu amorzinho Eu sou igual um peixinho Quando está fora da água